E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan. Galera, hoje temos aqui a repescagem 1 da série do Dash Bay Stadium caseiro. Temos aqui uma repescagem bem pesada, porque temos o Drain Fafner, o Legend Spryzen, o Satombi e o Valtryek, o Genesis Valtryek, disputando apenas uma vaga para voltar à disputa do título do Dash Bay Stadium caseiro versão God Layers. Então, como vocês já sabem, só um vai passar. Partidos até 3 pontos, Spin Finish 1 ponto, Over Finish, que é o lançamento para fora da arena, 1 ponto. O Burst Finish, 2 pontos. Vamos lá. No primeiro confronto, teremos aqui o Satombi contra o Fafner. Primeira batalha, entra o Fafner, vem o Satombi, tira o Fafner das bordas, chama para a batalha. O Fafner está em uma zona bem perigosa, pode tomar uma pancada e sair, tem que tomar cuidado. Mas o Fafner tem a questão de equalização, o Satombi quer a batalha, vai para cima. O Fafner paradinho, fica preso, digamos assim, nessas bordas e o Satombi vai administrando a vitória. O Satombi, impressionante, né? O Satombi foi lá e conseguiu vencer a primeira 1 a 0. Fafner, Satombi para cima. Jogo parecido, hein? Bem parecido. O Fafner agora um pouco mais em cima, Satombi vem para o jogo, que é a partida, né? O Fafner agora mais no centro, o Satombi nas bordas, o que o Fafner tinha perdido na batalha anterior. Estão baleando o Fafner. Vamos ver se a questão de equalização consegue salvar ou não, né? Novamente o Satombi vai fazendo uma batalha. Nossa! Vitória do Drain Fafner. Faltando ali muito pouco para parar. Conseguiu roubar um pouco de giro. E por muito, muito pouco mesmo, vence a partida com o Fafner. Fafner. Satombi. Vamos lá. Tem muita batalha ainda pela frente, né? Obviamente. O Fafner fica preso ali novamente onde estava na primeira batalha. Satombi vem para cima. Satombi agora um pouco mais no centro, o Fafner paradinho, vai perdendo resistência. É um jogo de resistência, né? Mas o Fafner agora, aparentemente, conseguiu estabilizar o giro. E conseguiu virar a partida 2-1. Vamos lá, Fafner. Satombi. É tudo ou nada, né? Para ambos, na verdade, né? Sempre um tudo ou nada. O Burst Finite pode definir o resultado. Ambos agora mais no centro, né? Centralizados ali. Uma pequena trocação. Fafner ou Satombi, né? Satombi tem uma defesa melhor. Fafner tem mais resistência. Satombi vai cambaleando. Fafner também. Porém... Vamos ver? Nossa, que finalização. Drain Fafner! 3 a 1. Até na próxima fase. Saímos de um clássico para outro, né? Genesis Valtryek contra Legend Spryzen. Primeira batalha. Vamos lá. Entra o Spryzen. Valtryek! Eclosão! Desmontou a arena. Eclosão Burst Finite. Na primeira rodada, Valtryek. Logo quando sai... Antes de sair, na verdade, deu uma implosão. Dois pontos aqui para o Spryzen. 2 a 0. Spryzen. Tá na vontade. Tá na frente. E aí o Valtryek tentando se recuperar. Bate muito nas paredes. Vai começando muito bem o Valtryek, né? Um tudo ou nada, né? Se o Spryzen pontuar, já era para o Valtryek. A batalha agora tranquiliza. E... Nossa, foi muito bom. Legend Spryzen faz o terceiro ponto. 3 a 0. E tá na final aqui do episódio. Confronto final, valendo a vaga direta. Agora na semifinal 1. Drain Fefner contra Legend Spryzen. Até três pontos. Primeira batalha. Vamos lá. Entra... Fefner. Entra o Spryzen. Vem para cima. Batalha bem interessante, na verdade. Spryzen tira o Fefner dali. É o cantinho do Fefner, né? Chama para o jogo. Spryzen mais no centro. Fefner no canto. Novamente, com uma pancada, retira o Fefner. Agora no centro. Chama para a trocação. Fefner vence a primeira. Vamos lá, Zé. Fefner. Spryzen. Boa pancada. Retorna. Retorna muito bem. Vem o Fefner. Contra-atacando. Com mais fôlego também, né? Terça questão. Titubeou um pouco. Agora no centro. Uma pequena trocação entre o Fefner e o Spryzen. Vai ter eclosão? Vai ter eclosão? Não! Vitória do Spryzen. Por muito pouco não teve eclosão. E vou mostrar o porquê. O Fefner já tem soltado aqui o suporte do Layer. Então, o que poderia acontecer era eclosão. Um pancada um pouco mais forte do Spryzen. Poderia ter feito uma eclosão aqui. Mas está tudo empatado. Um a um. Fefner. Spryzen. Spryzen. Fefner. Agora atrás do jogo. Spryzen. Novamente. Entra muito bem. Ambos entram muito bem, né? Spryzen se movimenta mais, né? Por conta do Merge. Vai encurralando o Fefner com boas pancadas. Olha só. Ele não deixa praticamente o Fefner ficar no centro, né? E vai aplicando alguns golpes. O Fefner começa a oscilar novamente o seu giro. Vamos lá. Finalzinho de batalha. Fefner. Spryzen. Fefner. Empata tudo. Dois a dois. Fefner. Spryzen. Para cima. Fefner defende muito bem. Spryzen. Ficou um pouco mais parado. Ficou parado. Conseguiu sair. Retornou muito bem. Fefner agora no cantinho do Relém. No cantinho do Fefner. Sai de lá. Vem para o jogo. Começa novamente o zilá. Spryzen com algumas pancadas. Desestabiliza o Fefner. E vai dar quem? Finalzinho de batalha. Fefner. Spryzen. Empate. Batalha está pegada, hein? Empate. Dois a dois ainda. Fefner. Jogo muito pegado. Muito bom. Spryzen. Vem para cima. Que sequência do Spryzen. Saiu. Retornou. Ok. Vem para o jogo. Boa pancada. Brindeu o Fefner. Brindeu o Fefner. Vitória do Spryzen. Que vitória do Legend of Spryzen. Começou de um jeito que eu pensei que poderia ter perdido, né? Ele foi e voltou. Perdeu um pouco de resistência. Mas olha que maestria agora no final, hein? Que equilíbrio do Legend of Spryzen, né? Vitória magnífica. Que final de repescagem aqui, né? E a vaga vai ser para esse cara, né? Legend of Spryzen vai para a semifinal 1, né? E vai ter agora chance de disputar a final, né? Vai ter chance de disputar a final. É, pessoal. Vitória é do Legend of Spryzen, né? Vence a repescagem 1 e ganha vaga ali na semifinal. Vai disputar a semifinal, obviamente. E vai poder disputar a final, né? Caso vença a sua semifinal, que ele irá disputar. Bem legal. A final aqui foi maravilhosa, né? As duas batalhas que antecederam a final... É... A batalha do Fefner e Satumbi foi até que foi interessantezinha. A do Spryzen contra o Valtryeck foi bem rápido, né? Foi uma batalha relâmpago, na verdade. E já a última batalha fechou com chave de ouro. Foi uma batalha bem disputada. E o final foi sensacional, né? Uma performance maravilhosa aqui do Merge na arena, né? Impressionante. Então tá aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, porque ajuda demais aqui no canal. Faça convite, se inscreve no canal, né? E... Vai ajudar o canal a crescer mais e mais. Também você vai ficar por dentro de tudo, né? Eu vou indo por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!